Vocês estão esquecendo de deixar o like, velho. Bora bater 7 mil aqui, ó. A metinha tá fixada. Vocês estão ramelando na missão, galera. Estão ramelando, eu tô muito chateado. Tô chateado. FX Nobru, Psico e John Wick. Aí, ó. John Wick tá puto. Mataram o cachorro dele. Salve. Salve, Laude Zero. Agora nós temos um cantor aqui. O moleque de 10 anos de idade falando que a novinha tá ligando pra ele. Tô me louca no carro, ó. Tá Deus e o mundo aqui, filho. Ó o Oliver, aí, ó. Ó a novinha te ligando, aí, ó. Help me! Ah! Boneco do diabo! Primeiro com a porra, velho. Com a porra, velho! Quem inventou isso, mano? Morre! Cara, é boot. Eu acho tão feio essa palavra boot. Boot? Quem fala boot? Toma. O cara tá com a faca e o queijo na mão, viado. Boa. Boa. Isso daí é uma escopeta, não é uma sniper, não, meu amigo. Frau! Agora vai. Toma. Agora uma peitada, uma peitada. Levantou aqui o velho. Ele vai vir aí mesmo. Frau! 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 Olha lá, o cara só canta, não joga. Vai ficar ruim pra nós, né? Vai ficar ruim pra nós, né? Vai ficar ruim pra nós, velho. Cala mandou cinco reais. Freitas, eu sou muito seu fã. Você pode me adicionar pra agente JGPF da Primeira Pix. Valeu, valeu, Cala! Tamo junto. Obrigadão pelo carinho, viu? Um beijo na bunda, mano. Ah, esse cara aqui é gemado, hein, tropa? É antigo, ó. Veterano, ó. O cara colocou tudo de antigo que ele tinha na conta. No boneco dele. Só pra mostrar que ele é antigo mesmo. Nada pra cá. Bora, Léo. Bora, Léo. Bora, meu amigo. Ai, meu Deus. Fui coçar, ó! Fui coçar o rosto aqui. Tava coçando. Calma aí. Não valeu, não. Ah, o moleque mandou um bandeirão pra mim, viado. Nossa, parece que um mosquito picou meu rosto, mano. Começou a coçar muito. Bora. Não valeu essa partida, não. Fui... Coitado do Oliver, velho. É, nosso time tá tomando um pau. Quem é Bruno, velho? Quem é Bruno? Ninguém quer saber desse bandeirão, não, velho. Ninguém liga pra tu, cara. Você tem que entender que sua existência aqui nessa live é insignificante, Bruno. Ninguém tá nem aí pra você, velho. Nós somos um grão de areia no universo, tá ligado? Somos apenas poeira. Imagina o Bruno, velho. Que porra que é Bruno, irmão? Tá ligado? Ninguém liga pra esse cara, mano. Ele tá mandando um bandeirão como se ele fosse especial. Como se ele fosse importante. Ele tá querendo se sentir, tá ligado? Mas ele não é. Que diabo, caralho, mano. Mentira, velho. Vem essa bagunça toda, mano. Nossa, que vergonha, cruzão. Tamo junto, diabo. Oxi, é nóis, velho. Um abraço. Mas a bagunça tá no bolso. Kevin mandou cinco reais. Oi, boa noite. Freitas, como foi o seu dia? Obrigado pelos vídeos pela live, irmão. Mano, meu dia foi excelente, Kevin. Eu tô jogando nada nessa partida, né, velho? Zero kill, tropa. Zero kill, mano. Eu carreguei nas outras que eu joguei, mas essa daqui eu tô pod, velho. Como é que eu vou fazer kill se os caras não ruxa, velho? Vambora, gente. Vamos jogar, velho. Vai, bota esse boneco bosta aí no chão, vai. Bota esse Dmitry pod aí, velho. O cara virou muito aí, ô, calma. Esse aqui é loot. Tô evoluindo no meu drop. Tô ocupado demais. Calma. Acabou o espaço do mobile. Acabou o espaço pra arrastar a tela. Boa, é isso aí, mano. Cada um faz o seu, O'Connor McGregor. É isso, manda bandeirão pra eles. É sobre isso, velho. Vambora. Você é brabo, mano. Você é cria. Coloca o Dmitry, mano. Pô, velho. Xinga minha mãe, xinga meu pai. Mas não fala pra eu usar esse boneco, não. Eu usei uma vez só porque eu queria gravar vídeo, né? Todo tipo de conteúdo é bem-vindo. Resources here. Resources here. Meu gelo não sai. Eu sou um lixo, né, mano? Ai, tá 2x1, viado. Agora que eu fui ver, achei que nós tavam dando uma pisa. Nossa, acabou pra nós, rapaziada. Dei o MP2 nível 3 lá pros caras, mano. A culpa é minha. Pode jogar no meu nome, essa partida aqui que nós perdeu. Aí, ó. Fala dele. Toma. Fala dele. O Conor McGregor. Valeu, Loud FX na Bru. Irmão, minha sense, mano. Eu já passo já, calma aí. Deixa eu ganhar essa partida aqui primeiro. Ah, acho que eu vou pegar em P40 mesmo, velho. É isso. Irmão, nossa, dá um gelo aí, tropinha. Calma aí, reseta. Tem que comprar... Bizão pra eu ter um gelo, tá ligado? Senão eu ia jogar sem gelo. Opa, tem cara aqui na esquerda. Olha o pezinho dele ali, ó. Olha lá, é o telador, é o telador. O telador com a síndrome do sul é importante, olha lá. Vou dar um pau nesse otário aqui, vou ficar vendo. Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não, telador. Não ruxa não, telador. O cara tá me fazendo de filhote, velho. Eu não consigo matar ele, ele é muito bom, mano. Nossa senhora. Cadê o meu talento, minha jogabilidade, minha gameplay das partidas passadas, meu Deus. Eu acho que chegou a hora da gente jogar uma ranqueada, rapaziada. Quando o nível do CS desce assim, né, de uma hora pra outra, é porque... Precisamos jogar uma ranqueada. E aí, tropinha, deixa nós ganhar aí, com todo o respeito, mano. Tô quase pegando elite aqui, valeu? Tô doidinho pra ganhar esse jogo. Meu sonho é ganhar um CS. Pláu, pláu, pláu. Três balas, plou. Nossa senhora. Coitado do cara, velho. Só balbá usada de qualidade. Vou jogar agora, chat. Agora eu vou ter dinheiro, mano. Olha lá, 3.200. Vou ruxar, vou ruxar. Relaxa. Toma. É um geloite, irmão. Gelim, gelim. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, garoto. Caraca, que time gente boa, mano. Capa nível 3, tem como? Cara quer tudo, né, velho? Você tá morto, você tá morto. Vocês são covardes, mano. Carai, que isso, Gabinho? Alto do diabo. Aí, ó, ganhamos. É isso. Cada um matou o seu. Tchau, obrigado. Lutei as feras aí. Vambora, velho. Três a três. Esses caras tá de marcação comigo, hein, mano. Esses doizinho aí, ó. Essas duas crianças tá querendo o pai aqui, velho. Toda hora ele se junta pra poder me matar. Tem que juntar os dois. 2.000 de dano. Esse CS aqui tá bom. 3x3. O negócio tá pegado. 2.000 de dano. 2.000 de dano. Bora, meu amigo Vai tomando Vai tomando esse seguradão de dedo E eu acho que é pouco, tá? Eu acho que ele fez, foi pouco ainda de segurar o dedo desse jeito Podia ter feito mais Cara, galera, será que se eu ganhar essa partida aqui Eu vou pra 47 estrelas, mano? Será que eu ganho duas seguidas? Ó, caí com o John Wick de novo, mano O cara tá me perseguindo, velho Só que agora ele tá no meu time Agora ele caiu no lugar certo Não sei Agora tu caiu no time certo, John Wick Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Toma Hora do show Essa jaqueta aqui era old, hein, mano Eu lembro da época que Ela era raríssima e eu tinha, tá ligado? A galera pagava mó pau quando eu me via com ela Jaquetinha preta Batei Nossa, tá travando muito, velho Caralho, moleque Quando o barulho tá muito alto Assim, muita gente por perto Meu celular trava Que é uma peste Tu é doido, boy Jogar de Minilus Nossa, esse mapa aqui é horrível pra Minilus Vou jogar com ela, não Acha que vai sobreviver? Não sei, meu camarada Me diz você Mirinha boa Acabou com o jogo Mirinha boa Acabou com o jogo Help me Miado, é o jeito que essa lenda tava me rushando Tá nem aí pra nada essa fera aqui, mano Parece que eu morro ainda, de bobo Vamos, timão Mano, se eu ganhar duas estrelas aqui Eu pego elite, hein, velho Se eu ganhar só uma, eu não pego, não Se eu ganhar só uma estrela Eu vou pra ranking Frenta, você já pegou desafiante no CS ou na ranqueada? Mano, eu já peguei na ranqueada várias vezes Teve uma época aí, há muito tempo atrás Que eu vivia pegando top global Já peguei top 5, top 3, top 10 Esquizou Vai ficar atacando essa aranha do diabo em mim Ai, como é que eu perdi essa kill, mano Boa, cada um matou um Olha que coisa linda Mentira, eu ia mentir pra quê, velho? Não ia mudar nada na minha vida Era fácil pegar top global Você só precisava ter disposição Já tá dando um bolso Jalim Raben mandou 5 reais Manda salve, freitão Só porque tu é ruim Só porque tu é ruim e tá perdendo Vai puxar a troca Dei trabalho pros caras aqui, hein, Timão Só matar Valeu, Gildo Antigamente era muito fácil pegar top global, galera Era só você fechar um squad E jogar dois dias, três dias direto Sem parar, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não era uma parada que exigia jogabilidade Tipo, você precisa ser bom pra pegar top global Não, velho Porque as salas eram tudo bugadas, velho Todos os top globais bugavam sala Aí, ó 48 estrelas Vou pegar elite O que que é bugar sala? Você ficava iniciando partida Um minuto e meio Achava um lobby E aí se esse lobby fosse só boteco Você jogava Se tivesse jogador Pro player No lobby Aí a galera quitava, tá ligado? Era só você ficar fazendo isso o dia todo Já troca o disquinho Precisa de equipamento Vamos jogar em cao aí, meu time Vamos jogar em cao Vamos jogar em cao, time Vamos jogar em cao, time Toma no cu, viado Boneco de sequelado, mano Vamos jogar em cao, time Vamos jogar em cao, time Para de salvar não, viado O cara não vai derrubar não Tá muito longe Ah, para Essa skin aqui tá maneira, mané Se falar que eu tô agredindo a moda A skin, ela é estranha, cara Não tem como deixar ela menos estranha Ela é isso, é É pra ser uma skin diferente Nós temos que abrir ela Nós tá chegando O cara não me responde no Instagram É um cara lá O cara lá O cara lá tá no nosso time Eu tô combinando com o cara lá O cara lá, né O cara lá O cara eu tô combinando com o cara lá O cara já passou do meu lado, mano Estou! Nossa! Não vai ganhar, quase! Uhul! Vamos! Nossa! Esse Freitas Chinese paga muito nele! É, Nickzinho, tá certo, cada um com seus sacrifícios, mano. Pelo menos você conseguiu o seu objetivo, né? Puxa a MP40 agora. Vamos embora, hein, trocinha. Deixa o like, hein. Bora bater 8K aqui, ó. Ah, mano, faz favor, Viagra. O cara pegou a minha... minha cabrinha, hein. Que bonequinho chato, mano. Ganha aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, não podemos perder, não. Ô, tela aí, ô. Tela aí, ô. Ô, tela aí, ô. Tela aí, ô. Caralho, eu vou montar esse Eric, mano. Ah, ajuda-me. Aulas. Fala do mafioso. Não tem que entender nada que essa lenda fala. Ah, essa aí, tá de boa hoje. Precisa de equipamento. Olha. Resources aqui. Obrigado, precisa de equipamento. Resources aqui, resources aqui. Tá bom, vou esperar você morrer, então. É isso, velho. Sei lá o que que deu ali. Vai tomando sequência de sites. Meu Deus, velho, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, muita informação. Poxa, era todo mundo contra eu, é? Eu achei que tinha alguém no meu time vivo. Ah, mano, a bandeira é uma porra dessa, velho. 3x0, filho. Tá tomando uma coça. Coro com coça. Coro com coro com coro com coça. Eu preciso de equipamento. Vambora, chat. Eu acho que se eu ganhar essa daqui, eu ganho duas estrelas, tá ligado? Aí eu pego o Elite. Rumo ao Elite. Tem cara aqui na direita. Eu acho que se eu ganhar essa daqui, 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 eu acho que se eu Opa, tá morrendo, meu crio. Salva aqui, salva aqui. Me ajuda. Ele tá em cima de nós aqui, no gelo aí. Obrigado. Aulas! Pegamos. Caralho, faltou uma partida, mano. A saga do Elite infinita não acaba nunca. Mas demora que tá pra começar as partidas, né? Tem esse negócio de escolher se você quer, sei lá, o que da luz. O bagulho roxo, aí demora dois minutos pra começar. Relaxa, Frito, vai pegar esse Elite teu aí, ô, bonitão. É showtime. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. Caralho, que round rápido, mano. Viu o Black 444 fake? Mano, eu vi, velho. A voz dele é parecida com a do Black, né? Mas não é ele não, gente. Se for ele, vai ser o maior plot twist da história. Já pensou? Ele não tem nem jeito Black de falar. A, sei lá, o tom, tá ligado? O jeito de pronunciar as palavras do Black é totalmente diferente. Mas o cara se esforça, mano. Eu admiro isso, que ele se esforce. Se o Black quisesse realmente mostrar o rosto, ele mostrava no Instagram dele, entendeu? Aí ia viralizar no mundo inteiro. Aí ele ia virar o Cristiano Ronaldo. Ele não ia fazer uma conta aleatória no TikTok. Não faz sentido. Mas o cara daria pra um bom sósia. Eu só tava atirando, viado. Eu só queria pegar uma kill. É, ele é esforçado, galera. Ele realmente tenta, tá ligado? Às vezes o cara é tão fã do Black que ele acabou achando que é um. Virou um Black. Papou até a mãe de quem leu. Papei nada, Alfa. Eu derrubei o cara. O cara levantou. Fui lá e derrubei de novo. Que estreita. Amanhã você vai fazer live? Vou mesmo? Capa, derrubei. Viado, a gente ia ver se esse moleque ia aqui vendo. Vou derrubar de novo. Viado, cara. Tá com... Ai, só capa nesse round aqui, troca. Aulas. Aulas e aulas, mano. Só capa de qualidade monstra. Tira o paradoxo. Ah, tá marcado? Eu não marquei, não. Não sei por que que tá indo nesse modo paradoxo aqui. Tem que tirar, né? Pra jogar o CS normal. Eu achei que era automático. Que só tinha essa versão aqui agora. Você vai jogar pelo menos umas 3 horas de ranqueada. Vou jogar 6. 3 horas de ranqueada e o cabelo da cabeça começa a cair. Direita aqui dentro. Vou tirar lá na seca. Cara, o cara tá na base ainda. Esse é pra você, Felipe. Opa, vai tomando. Peguei a Elite, essa bomba, velho. Valeu, Hugo. Obrigado pelo superchat, mano. Aí, ó. Coisa boa. Vou colocar o emote do CR7, velho. Cadê ele? Coleção. Emote. Qual que eu vou tirar? Vou tirar esse véio aqui que eu nem uso, ó. Nossa, mano. 168 emote. Como é que eu vou achar o... Aqui, ó. Seu... Seu bote é brabo. Ai, Caliquinha. Tá? E aí, ó. É, ó.